Olá meu amigo, seja bem-vindo ao canal da Amo Carro, a loja dos apaixonados por sonhos e acessórios automotivos na internet Olha o que eu trouxe pra você aqui, moldura 2DIN da Fiamon, isso mesmo, produto de altíssima qualidade, super resistente E olha que legal, acabamento com proteção UV, este aqui é do veículo Creta Ele vai atender os veículos a partir de 2016, atende também os aparelhos que são padrão chinês ou padrão japonês Porque ele acompanha essa moldura menor, então ele vai estar atendendo os dois padrões de aparelho, tá bom? Então acompanha essa moldura aqui, que é a de acabamento do painel e essa moldurinha menor aqui também Que já vão com o encaixe perfeito aí pro seu painel e acompanha esses itens também de instalação aqui Parafuso e algumas outras placas A Fiamon é aquela moldura que vai dar aquela estilizada, aquele acabamento perfeito aí no seu painel Vai deixar super bonito, sem falar que o Black Piano já dá aquela estilizada por si próprio, né? Super bonito o acabamento, esse brilho, né? Do Black Piano É show de bola, super bonita, muito bem acabada, como eu disse, né? Produto de altíssima qualidade, perfeita É a peça que faltava aí, ó, vai dar aquela valorizada, vai dar aquele plus no seu aparelho aí Então aqui está a moldura 2Dim pro seu Creta Atendendo os dois padrões de aparelhos aí Eu tenho certeza que você gostou Curte o nosso vídeo Faça seu pedido Pois sempre temos novidades aqui pra você Então, até o próximo vídeo Então, até o próximo vídeo